Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer bater esse papo com você nessa tarde maravilhosa que o Senhor deu pra gente de presente. Mais um dia pra viver, mais uma chance de mudar, mais uma chance de fazer diferente. A cada manhã as misericórdias se renovam. Se agarre nessa palavra, creia nela, tenha fé e o seu amanhã será melhor. Meu nome é Tereza Gomes e que prazer conversar com você. Hoje nós vamos falar sobre a importância do namoro no relacionamento. E como sempre eu começo o programa chamando você que está em casa pra participar com a gente. A sua participação é muito importante pra quê? Só pra ter números, temas, sugestões? Não. O Espaço Feminino é feito pra você, mulher. Então ele tem que ter a sua cara. Não somente a cara da Tereza, não somente a cara das meninas que estão aqui, nem da produção que produz nosso programa, mas a cara também de você que está em casa. E como é que a gente faz isso? Tendo o seu retorno aí de casa com sugestões, com temas, com receitas que você gostaria de aprender, é muito fácil participar. Anota aí o nosso e-mail. É espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere aí mandar sua sugestão pelo WhatsApp, não tem problema. Anota o número código 21-981-51-0069 Código 21-981-51-0069 Você encontra a Boas Novas nas plataformas digitais Facebook, Instagram, temos um canal do YouTube youtube.com.boasnovasoficial Lá daqui a pouquinho você encontra esse espaço feminino na íntegra Bem como toda a grade de programação da Boas Novas Temos também aplicativos para Android ou iOS Enfim, você encontra Boas Novas em todos os lugares E é muito importante a sua interação lá também A gente se encontra daqui a pouquinho também por lá Para conversar aqui com a gente hoje eu tenho Cleide Nossa, que é pastora e psicóloga Seja muito bem-vinda Muito obrigada, sempre é um prazer estar aqui com vocês Também, Carla Araújo, que vocês já conhecem também Seja bem-vinda, ela também é psicóloga, tá gente? Eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada Para quem está ligando aí a TV pela primeira vez Seja bem-vinda, Carla Obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui Na cozinha eu tenho Vanessa Menezes Nos ensinando a fazer brigadeiro de colher de chocolate branco Ai que delícia, seja bem-vinda Obrigada, Tereza Difícil? Não, muito fácil, muito prática Tudo com coisa fácil de achar Exatamente Delícia, se você se interessou aí então Por esse brigadeiro de colher Daqui a pouquinho nós vamos ensinar para você Então fica ligado no Espaço Feminino de hoje E na música, John Nascimento Mas também já está convidado para bater esse papo com a gente Seja muito bem-vindo Prazer é meu, Tereza Obrigado pelo convite E é muito bom estar aqui com vocês A gente sabe aí que vida de músico também é correria, né? Conta aí um pouco pra gente como é que está essa correria O que tem de novidade aí nesse ano que está iniciando É verdade E quais são os planos? Bom, primeiro que é muito bom poder fazer parte desse ministério Onde nós podemos levar a palavra de Deus através do louvor E no meu caso também através da palavra, né? Que eu não só canto, mas eu prego a palavra também Legal E pra vários tipos de pessoas, em vários lugares diferentes Deus te leva a vários tipos de nações pra poder, né? Tribos diferentes pra poder levar a palavra dEle E tem sido muito bom Na verdade, hoje eu tenho 28 anos Mas meu ministério começou há 11 anos atrás Você falou da correria, né? Já tem estrada aí, né? Eu canto e prego desde os 17 anos de idade, né? Na verdade, canto desde 5 anos de idade, né? Que é minha família, família de músicos Mas prego desde os 17 anos Então tem sido maravilhoso Se Deus quiser, 2018 aí vai ter música nova Vai ter coisa nova Em nome de Jesus Um ano novo aí Uma nova chance de fazer melhor, né? É verdade, é verdade Então vamos ouvir aí a voz do John Lascimento Que só pelo nome todo mundo já sabe Que vem coisa boa aí, né? A música Minha História aqui da... Nome é o CD, é isso? Isso, exatamente É o nome do CD, é o título E conta um pouquinho resumido Da minha história Então, o pastor é todo seu Música Música Amém. 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 Estamos de volta e agora aqui da cozinha pra aprender a fazer o brigadeiro de colher e chocolate. Branco, se você ligou sua TV agora, eu estou aqui com a Vanessa, e ela que vai ensinar pra gente. O que ela disse é fácil. É super fácil de fazer. Olha lá, hein? Pega o papel e pega uma caneta, então, e anota aí o que você precisa para fazer esse brigadeiro de colher de chocolate branco. Para fazer o brigadeiro de colher de chocolate branco, você precisa de 395 gramas de leite condensado ou uma latinha. Uma latinha. Uma colher de sopa de manteiga. 100 gramas de chocolate branco. 100 gramas de creme de leite. E raspas de chocolate branco para enfeitar. Só isso? Só isso. Tudo coisa fácil que a gente encontra aí em qualquer supermercado. Facinho de encontrar. Perfeito. Então vamos lá sem perder tempo. Vanessa, como é que faz esse brigadeiro? Então, eu sempre indico misturar todos os ingredientes com o fogo desligado ainda. A outra já querendo se meter. Os ingredientes, coloca primeiro a manteiga, a latinha de leite condensado. Importante que o leite condensado tem que ser bem clarinho e bem encorpado para dar o ponto certo no seu brigadeiro. As 100 gramas de chocolate branco. Agora, o creme de leite, que é o segredo. Tem 100 gramas de creme de leite aqui. Eu vou colocar apenas uma colher no início da receita, tá? Olha. E vou reservar para o finalzinho. Depois a gente não entende, porque a gente come uma coisa na rua, tenta fazer em casa e nunca fica igual, né? Sempre tem um segredinho aí que eles não contam. Dá uma misturadinha em todos os ingredientes. Tá? Bem rápido, bem prático. E aí, liga o fogo. Pronto. Temperatura média, para que possa cozinhar a sua massa e não queimar. Eu sugiro que eu use uma panelinha antiaderente, mais grossinha. Até para não queimar rápido, né? Exatamente. E aí, esse processo aí é igual a qualquer brigadeiro, né? Esse processo é igual a qualquer brigadeiro. E o brigadeiro é uma receita que você precisa se dedicar. Não tem como você fazer o brigadeiro e fazer uma outra coisa ao mesmo tempo. Você tem que estar ali prestando atenção, mexendo todo o tempo para não agarrar nos pontinhos. Essa receita é tua? É. Chegou da família aí? É da família, um pouquinho da família também. Até tu descobrir esse negócio, né? Põe uma colher primeiro, depois... Rapaz... Quanto tempo você já cozinha aí, Vanessa? Eu cozinho já faz um ano. Ó. E aí você mexe até ficar uma massa uniforme. Legal. Quando ele estiver bem misturadinho, que você não ver mais os pedacinhos do chocolate branco, você vai adicionar o restante do creme de leite. Legal. Ele vai ajudar, né? Vai dar essa consistência, né? Vai ajudar a dar consistência. Eu sugeri o chocolate branco já ralado para ficar mais fácil para o povo de casa. Derrete mais rápido. Para derreter mais rápido. Legal, legal. E o processo fica super fácil para fazer. Isso aí, qualquer ralador que você tem em casa, rala rapidinho. Exatamente. É bom que o chocolate branco é um pouquinho mais durinho, né? Então ele rala bem. Exatamente. E aí eu acrescentei o restante do creme de leite, né? E você vai misturar essa massa por aproximadamente 10 minutos, para ele ficar num pontinho certo. Legal. Vocês podem perceber que quase não se nota mais o chocolate branco. Ele já derreteu aqui. Uhum. Já está sentindo o cheirinho, né? Que não dá para vocês verem em casa, mas é muito bom. Pior que eu estou. Sempre mexendo, cuidado nas laterais, para você não queimar o seu brigadeiro, tá? Cozinhar sem queimar. No chocolate ao leite, né? Se queima um pouquinho, não aparece tanto. Mas no branco... O branco é... Qualquer coisinha aparece. Exatamente. Legal, essa é uma dica bem boa. Fogo médio. Fogo médio. Beleza. Sugiro também uma colher de silicone, que é muito mais fácil para você mexer e pegar nos cantinhos para não queimar. Não é mentira, né, gente? É um brigadeiro, mas tem umas dicas aí. Tem, tem. A primeira que ela falou foi sobre o próprio leite condensado, né? Que tem que ser um branquinho e bem consistente, é isso? Exatamente. Estou lembrando. Essas são as características de um leite condensado de boa qualidade. Sempre clarinho e incorporado. E aí, ralar o chocolatezinho, depois quando for colocar, só botar uma colher do creme de leite. Inicialmente. Depois que derreter na panela. Acrescenta o restante. Não, tem uma dica antes. Primeiro mistura tudo antes de ligar o fogo. Exato. E você consegue colocar todos os ingredientes mais tranquilos na panela, ver que a preocupação vai queimar. Então assim, você já mistura tudo e depois mexe. Então, são 10 minutos para mexer na panela para ficar no pontinho certo. Mas aí, eu já trouxe uma massinha pronta. Então, quando você mostra a pronta, eu fico misturando essa. Pronto, para não estragar. Como é que vai ficar a massinha? Deixa eu ligar aqui. Pronto. Enquanto eu misturo aqui para essa, fica bom porque... Sim, gente. Brigadeiro a gente não come só uma colher, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais nessa hora da tarde, que a fominha já está batendo. Ah, pelo amor. É uma excelente opção para uma sobremesa, aquele encontro com as amigas, na final de tarde. Com certeza. Um brigadeiro de colher. O creme de leite deixa o brigadeiro muito mais leve. Ah, legal. E não rouba o sabor, né? Do chocolate branco. Isso que é muito importante. Já dá para notar a diferença da consistência do dela que está pronto, para esse meu aqui que ainda está no cozimento, né? Uhum. Mas ele já está começando a pegar a fervura. É. Vagazinho, mas tá. E até soltar, qual é o ponto? Como é que a gente sabe qual é o ponto que está bom? O ponto do brigadeiro, você vai levantar a colher e ele vai fazer um desenho na massa, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Olha só. Você vai levantar a colher e o que cair, ele vai desenhar um fio na massa. Ah. Se você levantar a sua colher, ele ainda não está fazendo desenho. Desenha nada. Eu vou esquentar aqui, ó. Olha aí, esse já está no ponto. Já está quase no ponto, né? Esse está chegando. Está chegando. E o cheiro? Vocês não estão entendendo que cheiro que está aqui. Incrível, é incrível. Eu acho que quando tu faz isso em casa, a cozinha enche, né? Porque vai chamando a casa inteira, né? É, enche. Olha, está até rolando um brigadeiro lá na cozinha, hein? Ah. Família grande? Grande. É, então aí é pior ainda, né? Como é que faz encomenda com família grande em casa? Vários degustadores, né? É, controle de qualidade. Controle de qualidade. Nada bem, nada de degustadores. É controle de qualidade, copeiros, coisas assim. É, lembrando que durante todo aí o preparo da receita, é, os contatos da Vanessa estão aparecendo aí na sua tela. E se você se perdeu aí no modo de preparo, ou perdeu algum ingrediente que precisa para fazer esse brigadeiro de chocolate branco, vai lá no nosso site, que lá vai estar tudinho. É, modo de preparo, ingredientes. Ou você pode assistir também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra boas novas oficial, que lá o programa vai estar na íntegra. E o legal de lá, Vanessa, é que dá para assistir, dar pausa e voltar, assistir de novo. Exatamente, dá para acompanhar. Então. Não é como não aprender. Esse aqui é o ponto do seu brigadeiro de colher. Eu vou levantar para vocês verem. Ele já faz um desenhozinho na massa. Olha. E aí? Esse brigadeiro de colher, ele pode ser, naturalmente, um brigadeiro um pouquinho mais molezinho, né? Do que a gente usa para fazer o docinho. Ele não chega no ponto para enrolar. Legal. Porque se for enrolar esse aí, gente, ele vai abrir, né? Esse aqui não consegue nem enrolar. Nossa, o cheiro que sobe pela... Esse é o ponto certo, como eu te falei. Super simples, super fácil. Ele já está pronto para você servir. Olha, e aí, como é que faz? Tem que procurar alguma coisa, uma colher, né? De preferência, mas também tem outras sugestões, né? De servir. É. Eu trouxe aqui... Olha aí. Uma conchinha. Super prática. Todo mundo está em casa. Para poder servir bem bonitinho. Legal. Ela ajuda, né? Ela ajuda, porque ela já é pequenininha. Tem a medida, se bobear, né? É, tem a medida. Olha. E eu sugiro que o brigadeiro seja servido com uma distância de um dedinho da borda. Fica bem bacana. Nem a mais, nem a menos. Então, desenhou aqui, não. Continua a mexer. Um dedinho da borda. Como é que faz assim? Eu vejo essa consistência, eu, a minha limitação na cozinha, diria isso. Daí vai cair também da colher, vai escorregar. Não escorrega, não? Esse? É. Ele não tem ponto para enrolar. Esse é o ponto inicial. É, mas na colher ele não cai também, não? Não, ele fica consistente, ele fica firme. Quando esfria, né, Clare? Quando esfria. Ele já está no ponto, já está chegando no ponto, sim. Se enrolar mais, se mexer mais, aí ele fica no ponto já de enrolar. Olha aí, gente. Já pode dar uma desligadinha aí. Está vendo só? Até eu já aprendi, gente. Desliga valendo mesmo? Desliga valendo. Então, desliga valendo. Foi, desliguei. Eu acho que, é, ele vai continuar fervendo assim. A gente continua mexendo ou larga? Pode deixar, porque enquanto você mexe, a massa ainda vai cozinhando. Entendi. Se eu deixar parada, fica de boa. Deixa parada, para esfriar. E é bom, né, gente, deixar esfriar um pouquinho, porque senão... Para comer. Para servir, para colocar nos potinhos, é sempre importante, interessante, que você coloque ele ainda quente. Porque ele fica mais fininho para poder passar. Mais fácil de servir. Mais fácil de servir. Para comer, tem que aguardar um pouquinho. Eu reservei uma raspinha de chocolate branco para colocar por cima. Mas você pode apresentar com outras, de outras formas. Chocolate branco é o tradicional, né? Mas tem outras opções também. Olha, aqui ela usou outro método, que é a castanha de caju. Castanha de caju granulada. Olha, ficou bonitinha. Fica uma delícia, super crocante. É uma variação, né? Você tem mais ou menos opção de apresentar. E aí, as opções são infinitas, né? Exatamente. A castanha de caju dá alguma crocância na receita e não rouba o sabor do chocolate. Mais uma vez, os contatos da Vanessa apareceram aí na sua tela. Também estarão lá no nosso site e no nosso canal do YouTube. Se você se interessou por esse brigadeiro de colher e gostaria de fazer sua encomenda, ou tirar qualquer dúvida que seja, liga aí para a Vanessa. O Espaço Feminino Recomenda. A gente vai para um break. Já já voltamos com mais papo, hoje, sobre a importância do namoro no relacionamento. Fica aí. Estamos de volta com o Espaço Feminino. Depois de aprender a fazer aquele brigadeiro de colher, que o cheiro, vocês não estão entendendo. Façam em casa, que o cheiro que a gente sentiu aqui, vocês vão sentir aí, vocês vão saber do que eu estou falando. A boca cheia d'água, mas a gente vai tentar bater esse papo. No final, a gente volta para experimentar, beleza? Hoje a gente está falando, se você ligou a sua TV agora, seja bem-vindo à Rede Boas Novas. Esse é o Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós estamos falando sobre a importância do namoro no relacionamento. E aqui para conversar comigo, a Cleide, a Carla e o John, porque aqui já é intimidade, gente. Não tem ideia dessa, não. Bem, eu acho que esse título já é uma pergunta, né? Então, vamos começar pelo começo. Vai lá. Qual a importância do namoro para o casamento? Bom, o namoro é uma preparação para o casamento, né? Isso tem que ficar claro para quem está começando a namorar. E eu vejo que o namoro é, como preparação, não é mais aquilo que você viu no início, que é, que te traz aquela atração física, né? Que é o biotipo físico. Claro. Mas o namoro é para você conhecer a essência um do outro. A essência dele é aquilo que ele realmente é, que ela realmente é. A história de vida de cada um, os defeitos, as qualidades, né? As aptidões, os interesses e o próprio temperamento. Porque, hoje em dia, infelizmente, o que vem primeiro é a pele, né? A atração física. Os impulsos, né? Os impulsos. Então, na verdade, quando se dá muito valor a isso, não se valoriza o que é interno de cada um. A essência de cada um. E aí, corre-se o risco de se casar sem se conhecer, né? Então, eu sempre digo assim, olha, é melhor um namoro terminado do que um casamento fracassado e frustrado. Então, essa fase do namoro, eu creio que do relacionamento é a fase mais bonita. Onde você tem interesse no outro, mas para ser seu, de verdade. Não é aquela coisa do ficar, como existe hoje, né? Carla? Eu, particularmente, adoro falar desses assuntos do coração, né? Porque, assim, a gente vê hoje em dia, assim, alguns casais, né? Que, ao longo da caminhada, acabam se perdendo, né? Não sabem bem um direcionamento. E, às vezes, chega a um término, alguma coisa do gênero, para uma questão mesmo, né? De faltar um direcionamento. Então, assim, a gente observa o quanto essa fase do namoro é importante, né? Ao longo dessa caminhada. Porque, como a Cleide falou, é justamente no namoro que a gente tem a oportunidade de observar todas essas características. Se realmente é alguém que, sei lá, está olhando para a mesma direção que eu estou, se tem os mesmos valores que os meus, as mesmas crenças, os mesmos objetivos. Porque, por mais que ali tenha aquela coisa, né? De rolar uma atração, alguma coisa assim, se não está seguindo o mesmo olhar, uma hora vai dar ruim, né? O negócio vai começar a desandar e não vai dar certo. E o legal disso é, Carla, que a gente tem que entender que namoro... Eu falo muito, namoro é ensaio para o casamento. Isso. E, na hora que alguém vem se aconselhar comigo, eu digo, olha, duas coisas. Primeiro, é namoro. Entenda que é namoro, não é casamento. Ainda. Mas, procure namorar alguém que você se veria casado. São duas coisas que eu penso. Explanando mais sobre o primeiro. Ainda é namoro. Claro que isso não quer dizer que você pode fazer o que você quiser com a pessoa em questões de impulso ou em questões de, deixa eu pensar uma palavra certa, de fazer o que não é certo, de ser infiel, de fazer qualquer coisa. Mas, se tem que terminar, se viu que não deu certo, alguma coisa, é no namoro que se decide isso. Isso, exatamente. Porque depois que você casa, acabou, entendeu? Depois já foi, já era. E é aquele negócio também que a Carla falou, ai, adoro falar de coisas do coração. Você é mulher, querida. Acho que todas, todas que estão assistindo aqui já falaram, amiga, vem cá, amiga, estão falando de namorar. As mulheres ficam foroçadas, não é não? Ficam. Quais são os benefícios do namoro no relacionamento? Essa pergunta é boa porque a gente vê muito, o casamento está cada vez acontecendo mais rápido, o namoro é cada vez menos tempo e ainda namora e casa naquela fase do primeiro amor, né? Onde todo mundo faz tudo pelo outro e aí se vê na mesma casa, na mesma cama, quando descobre não era o que imaginava que era. Exatamente. O maior benefício, eu creio que é ser transparente. Porque quando você é transparente, você se dá a conhecer de verdade, como você é. Então, às vezes eu recebo casais nas brigas e querendo separar, e eu digo assim, quando vocês começaram, iniciaram tudo isso, vocês sabiam disso? Você sabia que ele era assim? Você sabia que ela era assim? Muitas vezes eles falam, sabia, então por que vocês estão nesse ponto? Por que chegaram nesse ponto? Então, assim, há muitos benefícios no namoro, na verdade, e o namoro não precisa ser tão estendido. Claro. Eu namorei cinco anos. Eu também. Aí chegou uma hora que eu falei para o meu marido, ó, amor, olha só, ou a gente continua sendo irmão, ou a gente separa, ou a gente casa. Decidi. Eu tive que chegar junto. E aí resolvemos casar. Mas, assim, muitos benefícios nesses cinco anos, mas eu digo, não precisa tanto tempo. Não tanto tempo também nem tão pouco, né? Nem tão pouco. Eu acho que um ano, se você não estiver focado só na sensualidade, bom, para começar, se estiver focado só na sensualidade, não dá para casar. É. Não está pronto para casar. Não tem ainda cabeça para isso, né? Não tem maturidade. Então, eu acho que se estiver focado no relacionamento, nas expectativas de cada um, na forma de pensar, na forma de ser, então, um ano eu acho que vale. Eu acho que a atração tem que ser muito mais do que o físico. Sim, a atração pela essência. Mesmo porque, normalmente, quando casa, todo mundo dá uma degringolada aí no início, né? Engorda um pouquinho, mas sempre tem uma coisinha aí que acontece, porque quando tu começa a curtir, né? Agora, eu posso fazer o que eu quero, eu posso chegar em casa na hora que eu quero, minha mãe não está mais regulando nada, já conquistei, porque tem muita gente que diz isso, olha, já casou, agora eu não preciso mais me cuidar. Então, essa questão de focar só no aspecto físico também é muito legal. Tereza, eu acho que nós precisamos, porque nós estamos aqui no ambiente, nós estamos falando para todo tipo de pessoa, mas nós somos cristãos. Então, nossa base é o quê? É a palavra de Deus. Eu trabalho com jovens há sete anos. Perfeito. Agora, em 2018, vai completar sete anos. E eu tenho visto uma coisa muito interessante, vocês foram cirúrgicas quando falaram que nós precisamos resgatar mais os valores que estão perdidos no namoro. Por exemplo, a pessoa pensa que, falou namoro, já é para beijar na boca. E nem sempre funciona dessa forma. É, com certeza. Tudo tem o seu tempo. E hoje em dia, por exemplo, uma menina que fala, olha, no primeiro encontro, eu não beijo na boca. Pronto, o rapaz não quer namorar com ela, porque acha que ela é antiquada. E, na verdade, eu entendo uma coisa. Eu sempre falo para as meninas, para os jovens, assim, se o rapaz, ou até a moça pelo qual você está se relacionando, começou a namorar, se ela não consegue respeitar o seu corpo, ela não vai respeitar o seu caráter. Legal. Com certeza. É, por quê? Porque o caráter tem que vir primeiro do que as vontades carnais, como foi falado, da aparência, né, da beleza. E se a gente for falar de uma forma humana, humanista, quem não gostaria de escolher o melhor? Claro. O mais inteligente. Mas isso é o menos importante. O mais bonito. Mas, na verdade, é o menos importante, como foi falado. Então, nós precisamos resgatar os valores do que é a fase de conhecimento. Conquista, né? Isso, a fase de trocar a experiência. E ela falou uma coisa aqui, que vale ressaltar, é a questão de você não conhecer o seu futuro parceiro no namoro e, lá na frente, depois que casa, você vai querer, às vezes, consertar certas coisas que você deveria ter visto na hora do namoro. E aí fica mais difícil. Tem aqueles que vão chegar e vão falar, ele só manifestou isso depois de casar. É, é igual, por exemplo, também, rapidamente, isso aqui, Tereza. Claro, claro. Tem gente que, às vezes, pensa que Deus precisa descer na terra para Deus mostrar quem é. A gente, às vezes, a mãe do menino está falando o tempo todo, ó, isso aí não gosta de trabalhar, não. É. A mãe da menina está dizendo, olha, isso aí, minha filha é gente boa, mas minha filha não gosta de lavar uma louça em casa. Não faz nada. E aí você precisa, isso é tudo no namoro, na fase do namoro. Ou isso, ou estamos namorando com alguém e o pai, a mãe está avisando, filha, essa pessoa aí, não sei, não, se é pra você. Exatamente. Às vezes, a própria pessoa, Tereza, ela dá indícios de que ela não está no mesmo pensamento futuro como você. Na mesma direção. Por exemplo, a pessoa, às vezes, sabe que o cara é trabalhador, não ganha um ótimo salário, mas fica exigindo toda hora o melhor, não consegue ter esse entendimento de que precisa ter uma parceria até o dia que ele melhorar o trabalho dele, que possa dar coisa. Então, eu entendo dessa forma. Por exemplo, você vai na casa, eu costumo falar, você falou de duas condições que você sempre fala. Eu sempre falo para os jovens que existem três leis para o namoro. Se você conseguir cumprir essas três leis, você pode casar com uma pessoa sem problema nenhum. A primeira lei se fala dos sonhos do trabalho, porque a pessoa com a qual você conhece, ela precisa somar e não diminuir. Ela precisa acreditar nos teus sonhos, no teu trabalho, precisa acrescentar. Se ela vem para atrapalhar, tem gente que começa a namorar para estudar, não quer trabalhar direito. Poxa, eu conheci um rapaz que ele era jogador de futebol, um rapaz novo, deveria ter uns 15, mas o menino era um talento jogando bola. Só que quando ele começou a namorar uma certa menina, pronto, não queria mais treinar, não queria fazer. Você estava com grandes oportunidades, já estava quase perdendo as grandes oportunidades. Então, a segunda lei, eu falo que é da família. Por quê? Porque se você casa com uma moça, você vai querer casar, você tem que casar com a família. Sim. Mesmo que às vezes não, às vezes o pai, a mãe não tenha esse entendimento, mas precisa se tentar ter um bom relacionamento, né? O mínimo é o respeito, né? Poxa, você chega na casa do rapaz, o rapaz vai falar com a mãe, fala de qualquer jeito, grita com a mãe, diz respeito, aí você já tem que ficar de olho, ó. Se ele trata a mãe dele assim, como é que vai tratar no casamento? Vai tratá-la desse jeito. As psicólogas estão aqui, elas vão dizer. A gente tem que tentar ficar bem atento, né? Exatamente. São sintomas. E talvez a mais importante, que é a lei de Deus, que é a igreja, né? Que fala, como ela falou, das pessoas que vão na mesma direção. Se você tem uma pessoa que fala a mesma língua, né? Que está sempre tentando buscar Deus junto com você, buscar direção. Aí dá certo. Todos têm defeitos, né? Isso é verdade. Mas existe a discordância, mas o casal precisa amadurecer a ponto de acordar dentro das discordâncias. E isso é através de muito diálogo. Então, não dá para ficar só brincando de namorar. O namoro é uma fase muito importante. Para mim, assim, é essencial para o casamento. Então... Eu concordo. Eu vejo que a gente tem que também tentar equilibrar, né? Muito a questão da emoção e da razão. Porque se a gente coloca só a razão, fica uma coisa muito fria. Verdade. Não faz sentido. Mas a gente tem que botar um pouquinho da emoção e da razão também. Justamente para poder ter esse olhar. Porque quando a gente deixa a emoção, só a emoção falar mais alto, a gente fica tão envolvido na situação e, né? Até deixa de ver, fica cego para alguns sintomas. Sim. Claro, gente. Tá famoso apaixonado, né? Só a emoção é magia. Deslumbrado. Isso, exatamente. Só a emoção é magia. A paixão, ela é boa como consequência do amor. Que você tem cada dia. Eu vou fazer 39 anos no final desse mês de casada. Mas, assim, a gente está sempre renovando. É uma conquista diária, né? É uma conquista diária. Então, a gente foi se conhecendo. Namorei 5 anos. Deu para conhecer? Deu bastante. Mas estou conhecendo até hoje. Ah, é ótimo. Eu creio também, doutora. É a disposição, né? É que nós temos um privilégio aqui no Brasil que em muitos lugares não se tem. Que é o privilégio do namoro. Sim. Tem lugares que a filha cresce, né? Algumas culturas, onde a pessoa fala, ó, já tem já uma pessoa que vai casar com você. Arranjada, né? Não tem liberdade. Já está tudo certo, tudo arranjado. Aqui a gente até pode escolher. Então, gente, é verdade. Deus nos deu essa liberdade aqui no Brasil. Temos liberdade de escolha. Isso é muito importante. De compartilhar experiências, né? Isso eu acho que é muito importante. Aí saibamos escolher, né? É verdade. É, do ponto de vista já psicológico, qual é o malefício que pular etapas pode trazer? A gente vê hoje muitos relacionamentos que são namoros, mas é como se fosse um casamento. E, do outro lado, casamentos que são como namoros. Frustração. Maior malefício. E quando há frustração, só Jesus para levantar esse casamento. Então, aí precisa realmente que os dois estejam dispostos a usar. Se eu recebo no consultório ou no gabinete um só do casal, eu já sei que aquele casamento está se esvaindo mesmo. Agora, se eu recebo os dois, pode estar separado de casa, mas chegam os dois, eu digo, vocês não querem se separar. Primeiro porque a disposição de ir procurar alguém já indica, né? Eles estão frustrados, porém, querem um conserto. Então, vamos lá. Vamos ajudar. É, isso é bem bacana mesmo. Quando eu recebo no consultório também, quando é o casal, quando vem os dois, eu de cara já falo, eu fico feliz de estar os dois aqui, porque eu vejo que é uma vontade dos dois. Ainda que eles não percebam, há o interesse. Exatamente, é isso aí. Isso é muito interessante. E eu vejo também que a questão do malefício, né? Justamente por não se conhecer, tem casais que às vezes no namoro já estão passando por uma série de problemas, brigas e tudo mais, desentendimentos, e acham que se casar vai se resolver. E a gente sabe que não é assim. Piora. Piora. Se você não resolve antes, se você não acerta realmente o que precisa ser acertado, ou realmente identificar que aquela pessoa não tem nada a ver com você e está te fazendo mal, dá realmente um ponto final, porque o namoro é para isso, o negócio vai se arrastando, os problemas só tendem a aumentar, porque aí já vem os problemas do casal, conta, filho, e aí vai somando ainda mais questões. A verdade é que quando você namora você enfrenta alguns problemas, você casa e já enfrenta outros. Exato. Ou outros casos, assim, alguns casam por causa da área sexual, casam porque não estão aguentando, casam porque está difícil, casam porque precisam, casam porque a carne, casam e se esquecem de focar, de canalizar para os lugares e os alvos corretos, né? E com certeza lá na frente vai dar ruim também. Casamento é muito bom, a parte do sexo é muito boa também, mas ela tem que ser... Na hora certa. Não é tudo, né? Não é tudo. Ela é consequência. Eu digo assim, olha, o sexo não é quando você chega à noite, vai dormir e vamos lá namorar. Não. O sexo começa com um bom dia, meu bem. Como é que você dormiu? É. Né? Perfeito. A gente, com essa dente, a gente vai para um break, bebe uma água, chama o marido de repente aí para a sala com você, chame sua esposa se você é o marido assistindo, o esposo assistindo e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos com o Espaço Feminino e com certeza aí na sua casa está que nem quem, a gente vai para o break, mas o papo continua aqui fervendo, porque realmente é um tema que tem muita coisa a se falar, com certeza aqui no nosso bate-papo não vai dar para abordar tudo, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é para todo mundo que está assistindo, está todo mundo aqui sorrindo, mas não existe relacionamento perfeito. Não. Namorou cinco anos, eu namorei cinco anos e ainda fiquei mais um noiva, para te entender a minha situação, sou casada há seis anos, sou feliz, passei por muito perrengue nesses seis anos, com certeza, a gente está conversando aqui sobre etapas, o que fazer e tudo, mas claro, namoro é uma fase de casamento e outra completamente diferente, não é não? Com certeza. E assim, eu vejo que muita gente briga pelo igual, pensar igual, agir igual, mas na verdade Deus nos fez diferentes, nós somos diferentes, com essências diferentes, personalidades diferentes, né? Então, eu descubro nisso tudo que o ser igual não vai fazer a unidade e nem a união. Eu já falei aqui, mas na casa da minha mãe tem um quadrozinho assim, tipo, acho que de crochê, ponto, cruz, não sei direito, que tem uma frasezinha, tem dois passarinhos em cima do ninho, embaixo está escrito, o alvo do casamento não é pensar igual, é pensar junto. Isso, porque quando você pensa diferente, é aquilo, as diferenças, elas nos aproximam quando nós nos amamos. Então, a tendência é você se aproximar e descobrir por que o outro pensa dessa forma. por que eu enxergo o verde mais claro e ele enxerga o verde mais claro, mais escuro do que eu, né? Qual é o ponto de vista? Eu brinco, às vezes eu falo, é o ponto de vista ou é a vista de um ponto? Né? Então, é quase igual, é parecido, mas não é a mesma coisa. Não, mesmo porque é um homem e uma mulher, né? Vamos combinar que não tem como ser igual. Então, precisamos sentar e dialogar, eu digo que conversa é na hora daquele afã, nervoso e tal, não leva a lugar nenhum e vira converseiro. Agora, o diálogo não, o diálogo é maravilhoso, porque ele dá frutos no casamento, no namoro, então, é por aí. É isso, é bacana que a gente vê nos relacionamentos maduros, né? Como essa questão da comunicação é mais presente e faz toda a diferença, né? Porque um relacionamento, quando é imaturo, quando tem aquela questão, né? Meio que briga, cada um vai para o seu lado, não quero conversar e deixa para lá e o tempo, não, não é, sabe? A coisa só vai, né? Você vai botando para baixo do tapete, o tapete vai aumentando, vai aumentando. Não resolve, né? Não resolve, é. E assim, quando você chega e, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos se entender, vamos ver o que aconteceu. É entender que sentar e conversar, porque para nós jovens e adolescentes, sentar e conversar é DR. DR é briga, né? Tipo, fatalmente. Não, e pode não ser briga, pode ser uma conversa mesmo, um diálogo. Eu oriento os casais a dialogar agendando. Então, a princípio, eles ficam assim, como assim, né? É esquisito, né? Mas, quando você agenda, então você já sabe que vai tratar de alguns assuntos que vai aflorar, né? O seu... Já vai preparar. As suas emoções, né? Então, quando eu estou orientando, eu já digo logo, olha, quando você for dialogar, você já sabe que vai receber alguma coisa que você vai se ferir porque está falando do seu defeito. Mas é bom ouvir o outro, naquilo que ele vê de errado em você e você não vê. Depois, eu creio que depois do diálogo e como experiência, a gente tem visto isso, vem a reflexão. E na reflexão, queridos, vem a renúncia. E aí, dá tudo certo. Não tem como. Aí eu vou renunciar por ele naquilo que não tem tanta importância. Então, vamos lá, deixa passar. Para ele ter uma importância enorme para a gente, né? É, para que ficar brigando, não é? Eu acho, doutora, não sei se vocês vão concordar comigo, que a senhora falou uma palavra no começo da conversa, sinceridade, né? E eu também tenho o prazer de aconselhar alguns casais, que eu também sou casado, nós estamos empatados, né? São seis anos também. Então, pronto. E, assim, a gente vê como que, às vezes, as pessoas escondem coisas das outras. Sim. E aí, ela quer revelar, doutora, no casamento, é o que deveria ter revelado há muito tempo atrás. Eu não moro para isso. Algum problema, algum vício, alguma fraqueza, alguma coisa. E aí, quando vai revelar no casamento, aí parece que vira aquela bomba, né? No casamento. Então, assim, eu acho que a verdade, o diálogo, hoje, é uma arma, né? Que, se você souber usar, sempre, independente do problema que for, você sempre vai conseguir manter um bom relacionamento no seu casamento. Cada um de nós é um mistério a ser revelado. Ah, profundo. Isso é. Isso só é revelado no diálogo, na atenção, no dia a dia. Legal. Gente, para deixar as coisas um pouquinho mais leves, mais doces, para a gente terminar num tom melhor, eu queria chamar, convidar vocês para irem na cozinha comigo, para experimentar o nosso brigadeiro de chocolate branco, que a Vanessa fez para a gente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, vem, gente. Vanessa, tem que terminar um pouquinho mais doce, né? O negócio estava pesado. Verdade. Para adoçar os casamentos, relacionamentos. É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. É, tipo isso. Olha, achei mais umas colherzinhas aqui. Ah, tá bom. E agora a gente vai ter que experimentar, né? Porque não é só de ser um gráfico o negócio aqui, não. Beleza, que minha esposa não assista esse programa, porque ela vai ficar com uma inveja santa de mim. É mesmo? Priscila, meu amor, vou comer por mim e por você. Já que somos um, né? Já que somos um, eu faço esse esforço. É verdade. Bora ver, gente, se esse negócio é bom mesmo. Vamos ver, gente. A minha ainda está quentinha. Brigadeiro, não tem como ser ruim, né? Priscila, pelo amor de Deus, agora que você não pode assistir mesmo. É. Demais. O negócio está bom demais aqui. Que bom que vocês gostaram. É um prazer estar aqui. Igualmente. Eu digo que eu trago para a minha casa, só que eu gosto. Agora, para trazer para a minha cozinha, a atividade tem que ser muito grande. Então, em poucas palavras, um recado aí para quem está assistindo a gente em casa. Sobre o namoro? Olha, prossiga olhando sempre para o alvo, que o alvo é o casamento. O alvo do namoro é o casamento. Então, se você prosseguir olhando para o alvo, você vai prestar atenção em tudo que tiver ao redor desse namoro e você vai conseguir decidir e vai fazer uma boa escolha. Legal. É isso aí. Eu acho importante também te ressaltar de levar o namoro, não só para a fase de antes de casamento, mas também depois. Tentar manter aquelas coisas que a gente faz de ir ao cinema, estar junto. Legal. Então, quanto a isso é importante, né? João? Bom, duas coisas. A primeira é, ame-se primeiro, para depois você querer amar alguém. Porque ninguém namora, noiva ou casa para ser feliz. A gente namora, noiva ou casa, porque a gente é feliz. Ainda quer fazer outro feliz com a gente, né? Exatamente. E entender sempre os propósitos de Deus no namoro, como aconteceu na vida de Isaac, quando Abraão mandou o seu servo ir buscar a Rebeca. E Rebeca entendeu o propósito de Deus, que era trazer mulheres da linhagem deles, porque Deus se agradava. Então, quando os dois entendem o propósito, Jesus está no meio, está tudo certo. Vai dar certo. Bem, quando você casa, a Bíblia diz que o homem deixa a casa, se junta a sua mulher e a partir dessa hora, ele se torna um. E quando eu casei, me deram esse defeito. Imagina quando você quer fazer uma coisa errada, porque tu está chateada com a tua esposa. Agora, imagina tu fazer essa coisa e tu se beliscar. Porque é isso que acontece. A partir da hora que tu se torna, ou quando tu faz algo contra o seu esposo, contra a sua esposa, você está fazendo contra você. Você gostaria de se machucar? Eu nunca vi ninguém que queria chegar e dar um soco na própria cara. Mas é isso que acontece. Pense nisso antes de fazer alguma coisa contra o seu marido, contra a sua esposa. E na hora que a cabeça estiver quente, segura, conta até 10. De repente, espera um pouquinho para conversar. Com certeza, vai ter um benefício muito grande. A gente termina, então, com música. O John vai cantar para a gente a música Em Nome de Jesus. Um grande beijo e até o próximo Espaço Feminino. Vamos nessa. Tua palavra me diz Tenho que profetizar Em nome de Jesus que tem poder Sobre enfermidade e maldição Pra curar os feridos Libertar os oprimidos Que cativos que cativos estão Aprisionados sem ter para onde ir Ó Senhor, os ame Preciso profetizar Sobre vidas que morrem Tentando buscar solução Em nome de Jesus Eu vou profetizar Em nome de Jesus Eu quero declarar A cura para o ferido Alívio pra dor A libertação Nas vidas Vem do Senhor Em nome de Jesus Eu vou profetizar Em nome de Jesus Eu quero declarar A cura para o ferido Alívio pra dor A libertação Nas vidas Vem do Senhor Tua palavra me diz Tenho que profetizar Tenho que profetizar Em nome de Jesus Que tem poder Sobre enfermidade e maldição Pra curar os feridos Libertar os oprimidos Que cativos estão